Olá pessoal, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos começar a programar o PLC, o TM200 da Schneider. Vamos fazer o acesso, fazer a alteração de IP, fazer o primeiro programinha e conseguir fazer pelo menos uma simulação. Vamos ver se a gente consegue fazer isso tudo. Então eu vou abrir aqui o software, que é o Machine Expert Basic. Eu estou com o CLP aqui, o meu CLP, o modelo dele é o que é ligado em 110 a 240 volts, que está conectado aqui. E estou com um cabo de Ethernet, então eu vou pegar esse cabo de Ethernet e vou conectar nele. Mas antes eu vou deixar o software abrir, o software abriu aqui. Eu vou selecionar aqui o modelo do meu CLP, que é esse M200 aqui, que é o TM224... 24CE, é o TM200CE24R. Vou colocar ele aqui, é só puxar ele aqui na guia configuração, ele vai substituir o que aparece ali de default, o primeiro. Então beleza, já apareceu aqui o meu PLC. Agora eu vou configurar, como que você quer que seja o IP dele. No caso aqui o meu já está até com o IP configurado. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu sei qual que é o IP que está nele. Você clica aqui na guia comissionamento. Aí ele aparece aqui, dispositivo de Ethernet. Ele não localizou ninguém, nem USB, que você pode conectar também pela USB. Eu vou conectar agora o cabo de Ethernet. Eu vou plugar nele aqui. Simplesmente, após eu plugar nele, ele está ligado, eu mandar aqui buscar, ele já vai aparecer aqui. Já encontrou o IP desse PLC, que é 192.168.10.1. É o seguinte gente, para você conseguir conectar, ele está te mostrando o IP ali. No caso aqui, deu um desconector, eu tenho que encaixar ele aqui de novo para ele conectar. Vamos ver aqui se vai conectar de novo. Tem um mau contato no cabo aqui. Pluguei novamente, vamos ver se ele vai detectar. Ok, já detectou. Então, se der um mau contato aí, você já sabe, né? Encaixa o cabo direitinho, que senão você não consegue fazer a conexão. Vou tentar acessar esse IP192.168.10.1. Se eu não colocar o meu computador nessa base de IP, ele não vai conseguir fazer download, programa, nem nada. No caso, se eu quiser alterar o IP também, o que você faz? Você clica aqui nessa ferramenta, alterar o endereço de IP, está vendo? Você clica nela e digita aqui qual o IP que você quer. No caso aqui, eu coloquei IP fixo. No caso aqui, 192.168.10.1. E você pode alterar, fazer essa alteração e você clica aplicar. Fazendo isso, eu vou mudar aqui, eu vou colocar, no lugar de 10, eu vou colocar 15. 192.168.15.1. Vou clicar aplicar. Cliquei aplicar, ele zerou todos aqui o endereço e já passou a 192.168.15.1. Muito simples, muito fácil de fazer essa alteração, tá? Então, eu já sei qual que é o IP do meu programador. Vamos começar lá da parte de configuração. Aqui está a configuração. No caso aqui, eu vou digitar aqui que o IP do meu PLC é 192. 162.168.15.1. Mandar aplicar. Beleza. Esse aplicar aqui não é o mesmo de você alterar o IP, não. Alterar o IP tem que ser na parte de comissionamento. Aí você clica aqui, dispositivos, né? Ethernet, você marca ele e clica aqui nessa ferramenta que você faz a alteração. Beleza. Uma vez feito isso, vamos voltar lá em configuração, né? Eu tenho que fazer ele dar aqui, ó. Erro no programa detectado. Porque a gente não fez nenhuma linha de programa ainda, tá? Então, eu vou fazer uma linha de programa. Vem aqui em programação. Você tem várias ferramentas, né? Você tem a ferramenta aqui para adicionar uma linha nova, né? Aqui adiciona uma linha... Insere uma linha nova. E o outro coloca uma linha nova antes, tá? Então, no caso aqui, eu já vou fazer nessa mesma linha que está aqui. Vou colocar só um contato ligando algumas saídas. Então, eu peguei com o contato aberto. Só você clicar nele, arrastar o mouse para cá e clicar onde você quer colocar o contato normal aberto. E aqui tem o normal fechado. E vou pegar aqui uma bobina comum. Vou colocá-la aqui, ó. Colocando ela no final, automaticamente ele já faz essa ligação para você, tá? Então, eu vou colocar agora os endereços. Qual o endereço que eu quero para esse elemento? Aqui você vai ter um escrito símbolo e endereço. Então, eu vou clicar aqui no endereço. Eu vou colocar o endereço físico. As entradas dele ali vai de 0.0 a 0.9, né? Que são 10 entradas que eu tenho. Deixa eu ver se são 10 entradas mesmo. É, vai 0.9, tem... Tem... 0, 10, 11, 12, 13. Então, tem bastante entradas ali. Eu vou colocar aqui 0.0, a primeira entrada digital. Vai ligar aqui a primeira saída digital, que é o quê? O Q0.0. Então, ou seja, eu fiz um programinha que quando acionar essa entrada, ele vai ativar essa saída, tá? Vou fazer primeiro o teste usando o simulador, que eu vou mostrar para vocês um problema que eu tive, que pode acontecer com vocês também, que utilizam outros CLPs para poder fazer no seu computador aí, né? Então, eu venho aqui em comissionamento, o programa está correto, apareceu aqui que está sem erro, tá? Vou em comissionamento. Aí, eu vou aqui, ó, iniciar o simulador. Eu vou clicar aqui em iniciar o simulador. Vamos ver. Iniciar o simulador, aí começa a contar. Chegou em 80%, apareceu aquela tela ali. E ele não sai disso, né? Ele vai dar uma mensagem de erro daqui a pouco, porque ele não conseguiu inicializar o simulador, tá? Vou aguardar que ele dá o erro. Ok, ó, simulador não responde. O que que acontece, gente? Não estava conseguindo fazer o simulador rodar de jeito nenhum. Eu peguei e fiz contato com o pessoal da Valemate, que eles estão dando um apoio grande para a gente aí, quando a gente tem alguma dúvida. E ele falou que pode ter algum outro equipamento utilizando a mesma porta para poder fazer a simulação. Aí, o que que eu fiz, né? Eu vim aqui no meu computador, eu deixo com o MMGR, né? O MMGR é o software da Delta, né? Que é o que faz o drive de comunicação. Eu vou fechar esse simulador. Então, esse drive de comunicação, eu clico nele, botão direito, ó, e clico em Close. Fechou. Agora eu vou inicializar o simulador de novo. Vou inicializar o simulador. 80, 90, carregou normalmente e está fazendo a simulação. Vou abrir aqui o programa, né? A programação, vou na guia Programação. Vou dar o Play aqui para iniciar o PLC, né? Ok. Então, agora eu consigo, olha, aqui aparece Força em 0, Força em 1. Se eu não tiver Forçado em 0 nem Forçando em 1, ele vai entender que é a entrada digital mesmo que é para ser ativada, tá? Vou aplicar aqui, então, ó, Forçar essa entrada aqui em 1, a saída ativou para 1. Se eu forçar ela para 0, a saída ativou para 0. Se eu não quiser forçar nenhum, eu clico de novo onde que ele está forçado, que ele fica desativado, ou seja, ele não está forçando nada. Então, eu consigo testar a entrada e a saída fazendo o simulador, tomando cuidado para não ter outro software rodando ao mesmo tempo, tá? Eu vou agora voltar lá no comissionamento, né? Eu vou parar o simulador e vou descarregar o programa agora direto no meu PLC, tá? Então, eu clico aqui no IP. Só que para eu descarregar, gente, eu vou tentar dar o login aqui, ó. Vocês vão ver que vai dar um erro. Está tentando descarregar. 85%. E ele vai dar uma falha de comunicação. Por que essa falha? Porque o IP do meu computador tem que estar na mesma base de IP do CLP. Então, ali é 192.168.15.1. Está no PLC. Eu tenho que colocar no meu computador, né? 192.168.15 e alguma coisa para poder comunicar, né? Desde que não possa, não pode ser o mesmo. Então, eu vou aqui em configurações de rede do meu computador. Configurações de rede. Alterar opções do meu adaptador, né? Esse aqui que é o local que é a porta onde está conectado o cabo. Vou dar dois cliques nele. Propriedades. Vou lá em TCP IP4. Propriedades. Eu vou tirar ele de IP automático. Eu vou digitar aqui o IP que eu quero. Eu quero que seja 192.168.15. Como o CLP é 1, eu posso colocar 2, 3. Eu vou colocar 100 aqui que eu sei que está fora da base que a gente utiliza. Então, 255.255.255.0 é a máscara, né? De rede. Você pode deixar assim mesmo. Ok. Fechar. Fechar. Então, uma vez que você configurou assim, você já está na mesma base de IP do seu controlador. Posso dar o login agora que ele vai aceitar. Ok. Fez o login e está falando. O aplicativo do computador está diferente do PLC. É porque essa lógica aqui não é a mesma que estava no PLC antes. Então, eu vou descarregar. Se eu quero descarregar o programa no PLC, eu vou pegar aqui PC para controlador. Se eu quero puxar o programa do PLC para cá, para o computador, eu vou usar controlador para PC. Então, eu vou fazer o download no PLC mesmo. PC para controlador. Ele está falando que o PLC está rodando, que ele tem que parar ele. Dou ok. Ele vai parar o programa. Ele vai substituir a aplicação que está no controlador. Ok. Então, ele dá alerta mesmo. Você não pode fazer e dando sim aqui de qualquer maneira que você pode apagar um programa que realmente é de uma máquina que você não pode perder. Então, se você não pode perder, puxa primeiro o programa. Faz o upload. Aí, depois você descarrega o outro programa. Uma vez que você fez o upload, você já salvou ele em alguma pasta do seu computador. Então, agora já foi feito, né? Já descarregamos aqui o programa. Já está igual o PLC, né? O controlador são idênticos, tá? Eu vou dar um play aqui para iniciar. Iniciou o PLC. Começou a rodar, né? O PLC está em modo run agora. Vou aqui em programação. Eu consigo também forçar aqui, ó. Forçar em 1. Forçar em 0. Só que agora ele está acionando a saída do CLP, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui na câmera. Vamos ver se você consegue visualizar. Quando eu forçar em 1, a saída é ligada. Essa saída aqui, ó. Essa saída aqui, ela é ligada. Vou descarregar a força em 0. Força em 1. Você consegue escutar até o relézinho, né? Atuando, tá? Lembrando, gente, eu não posso deixar aqui forçado, tá? O que é que eu fiz um teste? Eu peguei uma entrada digital e mandei ligar a entrada I00. Ele não funcionava. Por quê? Porque eu tinha deixado aqui forçado em 0. Então, você tem que clicar aqui para tirar os fósseis. Aí ele vai conseguir entender que você está atuando pela entrada digital mesmo dele aqui, tá? Então, gente, essa é a primeira parte. Foi para mostrar para vocês aí como que faz aí uma configuração, né? De um IP do seu computador, do seu PLC. Como que você faz um pequeno programa, fazer um simulador, né? O cuidado que você tem que ter. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais para frente a gente vai mostrar mais coisas. Não esqueça, gente, que aqui eu não vou ficar mostrando muito programação do CLP, não. A parte de programação, eu imagino que vocês já estão aprendendo aí no nosso treinamento online. Nós temos o treinamento de CLP, programação de HM e CLP da Delta, onde a gente ensina todas, várias instruções aí usadas no ladder, né? A linguagem ladder, a linguagem de programação de PLC. Muita gente tem nos ligado aqui, elogiando muito o treinamento, falando que, assim, tem questionado, praticamente não tem pergunta para fazer, de tão claro que está sendo as explicações das videoaulas. Clique no link aí abaixo, o curso de programação e CLP e HM da Delta, tá? Então você vai aprender, você vai poder baixar o software e fazer simulações aí na sua casa, mesmo sem ter o PLC. O curso é muito bom. E mais para frente você pode fazer o curso avançado ou o curso Top 10, né? O curso Top 10 é bastante legal, porque se você fizer o curso do Top 10, você pode aplicar até nesse treinamento aqui, que você está aprendendo um pouco aí sobre o CLP da Schneider, né? Você pode pegar, vou pegar o exercício 1 aqui, vou tentar fazer ele no CLP da Schneider. Agora eu vou fazer o exercício 2, você consegue fazer e usar o simulador também, mesmo sem ter o hardware na sua casa. Espero que vocês tenham gostado, a gente continua numa próxima videoaula. Um abraço e até mais! Tchau!